Música Nesta quarta-feira os ventos que sopram do mar ainda deixam o tempo instável entre João Pessoa e Aracaju. A chuva acontece de forma moderada em grande parte da costa leste do nordeste, mas pontualmente pode vir com forte intensidade sobre estas regiões. Em Natal ainda um dia com muita nebulosidade e com chuva que acontece em vários momentos, mas na região de Salvador e em Fortaleza o sol predomina ao longo do dia e tem previsão apenas de pancadas isoladas e sem grandes alertas. Em São Luís a chuva acontece a partir da tarde e tem risco para trovoadas, mas a maior parte do estado do Maranhão, Piauí, centro e sul do Ceará e também o interior da Bahia continuam com tempo firme e extremamente seco. A máxima ainda chega aos 28 graus em Salvador, calorão de 36 graus em Teresina, 28 graus em Natal e Recife e em São Luís a máxima chega aos 31 graus.